Bom, a ideia hoje é a gente chegar numa cachoeira, né? Mas como vocês podem ver, dá uma olhada nesse carro aqui, rapaziada. Será que a gente chega? Ó. Ó. Ó o esforço. Relaxa que tá com o Lucão, rapaz. Ó o esforço tremendo do Lucão. Hoje ele não tá com o fusão dele. Pela primeira vez na vida ele tá dirigindo mesmo, ó. Eu não consigo... Ó, ó. Rapaziada, então a gente vai tá colando numa cachoeira aí hoje, né? Essa cachoeira fica lá no meio do inferno. Parece que não é nem água que cai da cachoeira, é fogo. Vai limpar a alma, vai exorcizar a alma lá no fogo da cachoeira. O Super Xandão exalando energia lá, convertendo o fogo em água cristalina, tá ligado? E é isso. Logo, logo aí eu vou mostrar pra vocês a viagem. Dá-lhe, é tudo nosso. Você tá louco? O Xandão começou a fazer MD10 hoje na minha Smurf, no LOLzinho, a fraude. Começou hoje? Preciso. Que ela você caiu já? Não terminei ainda, tá ouro. Não, mas você caiu ouro já? É, mas aquela conta eu terminei platina, né? Platina 3. Pronto. Peguei uma só e eu ganhei duas, na verdade. Vamos pegar uma botelinha de 2,16 e a outra eu ganhei. A hidratina 2 já. Na segunda partida já cai ela. A primeira. A primeira? A hidratina 2 precisa ser 3 pontos, cara. Ah, isso aqui, ó. Tem música? Ah, a disco, né? Ó. Ó o rádio, rapaziada. Dá uma olhada. A gente vai estar de Belina. Ó o rádio, rapaziada. Ó o falante. 5,60 e aí, rapaziada. Olha lá, ó. Ave Maria. Ó. Uma semaninha sem carbo. Uma semaninha, faz uns dois meses que eu tô com o carbo baixo. Tirando a semaninha de férias, né? O Lucão tá passando pelo processo aí de carbo baixo. Tá desesperado o homem pra perder banha. E o objetivo dele é chegar no shape do pedreiro. Ei, Lucão. Quantos quilos você tá achando? 93. E eu? Pesa do Xanão. 95. Não, 94. Ah, mas também, né? Ele é mais alto. Só por isso, só. Ai, tomar no rabo. O Xanão fiquei conformado. Não, pior que esse moleque é um desgraçado mesmo, rapaziada. O homem não come carboidrato e o peso do homem não cai, mano. O cara faz uma refeição por dia. Bom, tem que ver se é verdade isso aí que ele fala também, né? Ele fala pra mim que ele só almoça, né? Eu não sei, né? Não, duas. Duas? Almoço e janta. Só que na janta eu não como carboidrato, né? O cara almoça e janta, olha isso, cara. E o peso do homem não abaixa? Que porra é essa? Tá fazendo tudo errado também, né? E foda-se. Daqui a um mês nós vai mudar de protocolo já. Aí o bagulho vai ficar louco, né? É isso aí. E vamos que vamos. Já já eu mostro pra vocês o caminho aqui, rapaziada. Super Xanão pra sempre. Lembro na época, lembro na época que eu já não trabalhava no sítio, mano. Aquilo era trabalho, ó. Bons tempos. O que você falou? Eu trabalhava no sítio, né, mano? Foi uma semana. Pegava os corredores de cana aí, ó. Eu chorava, hein, cara. Pegava os corredores de cana. Uma semana. Foi uma semana e chorou ainda. Olha lá, rapaziada. Rapaziada, vocês ficam indo nessa... Vou até virar aqui, ó. Vocês ficam acreditando nessas conversas do Pitbull Lava Jato que ele é o trabalhador da turma? É tudo mentira, viu? Não, mas... Olha quem trabalha aqui, ó. É lindo, né? Ó. Mano, eu tremo três 14 dias. Vou falar a verdade. Eu não sou trabalhador na sensação da palavra. Mas sou o que mais trabalha dos três. Vocês vão perceber que vocês são maravilhosos. Olha, que bom que eu tô filmando. Olha isso. É verdade? Olha a Dilma. Parece a Dilma. A Dilma. Não, não. Eu não vou nem falar nada. Eu não quero nem estragar isso aqui, né? Mas tá filmado, tá gravado, né? Ô editor, coloca lá. Depois que a turma vai falar nos comentários aí quem que é o trabalhador e quem que não é. Pra vocês terem noção. Não, o local... A galera sabe que sou trabalhador. Então, amanhã. Precisaram tomar de pelas. Ai, meu Deus do céu. É demais pro Super Xandão, viu? É demais. Olha isso, cara. Olha a visão do local aqui, ó. Ô, o louco tá sem ouvido aqui, né? Nossa Senhora. O carro... Ó. É, já que o carro desmonta. Vai sobrar pra quem? Super Xandão. Xandão, quanto tempo ele vai demorar pra abrir uma porteira? Ele nunca abriu uma porteira na vida. Ó, a garrafa da linha que tem aquilo ali, que tá acabando. Rapaziada, eu sou o cara do sítio, velho. Não, sabe? Eu vou abrir uma porteira, ó. A equilibração. Ela conseguiu também. Conseguiu um negócio desse. Vai aqui que eu seguro. Não tem breque, ó, tá? Não tem breque, você dá essa parada. Tem que ser um dia pra vir. Eu venho fácil, eu gosto. Eu gosto de fazer trilha. Ah, você não colocou a chave lá dentro, mano. Não, mano, mas não abre. Acho que essa chave não abre. Ah, não é problema. A chave lá tá trancada. Ah, não filmei. Tá filmando? Pior que eu peguei, mano. Ô, louco, velho. Rapaziada, então vocês estão vendo aí mais uma vez aí, né? Ai, super chandão. Será o meu 190 de quei nessa turma? Mano, mas como assim a chave do... Esse carro aqui nem funciona. Eu não sei como que ele funciona. Aqui, ó. Entra por dentro aqui. Pega lá, ó. Tá aberto aí. Caralho. É, ó. Ô, louco. Ah, ô, louco. Aqui, ó, o segredo. Ô, louco. Ô, louco. Tá aberto aí, sabe? Só entrar ali e... É, tá aberto. O carro tá todo aberto. Esse carro não fecha, ô, louco. Rapaziada aí da Capitar, que nunca viu uma bosta de vaca. Isso aqui é uma bosta de vaca. Vai se confundir, irmão. Vai se confundir, hein? Rapaziada, super chandão aqui, observando. Vitamina D. Uma vez a gente veio pra essa cachoeira a pé. Só que a gente veio por lá, ó. Tem uma estrada de terra ali embaixo. E um pouco ali na frente tem um pé de manga. Nesse dia... Faz muito tempo isso daí já. Vim eu, meu vizinho lá, o Sanacleto, a Renata e o filho dele, o Sapão, tá ligado? Saudade de Sapão aí. Só rolei insano nas noitadas de sábado. Brão bonito, estilo Tokyo Drift. E aí, meu a pé, mano. Os caras trouxeram bisnaguinha pra comer. Quatro bisnagas. Demorou cinco horas pra nós chegar aqui a pé. Chegou aqui, os caras comeu tudo a bisnaga. O chandão morrendo de fome. O pé de manga lá embaixo foi a salvação. Comeu umas 20 mangas. Pra voltar embora. Não, rapaziada. E vai vendo. Gravamos um treino de perna. Eu e o chandão. Antes de ontem, o pitbull foi lá e gravou pra nós. Ia subir na sexta-feira passada o vídeo. O chandão subiu no driver, o editor não tinha feito download. Ele apagou pra subir o outro vídeo. Perdem o vídeo que já tinha deletado o celular. Ô, louco. Bom, a culpa não é do chandão, mas uma vez, né? A culpa é do trabalho medíocre do locão e do editor. Não. Olha essa descidinha cabulosa, rapaziada. Tivesse que isopor aqui, hein? Rapaziada, eu não quero falar nada de vocês. Não, mas de todas as trilhas que eu fiz até hoje, eu sou o único cara que nunca caiu numa trilha. A aderência do chandão é fora do comum. Que ilusão. Não era o estiloso que caía. Era o caía que era o estiloso. Nossa. Nossa, gente. Chandão de Nóbrega. Descobrimos o novo talento do chandão, hein? Hã? Hã? Demais. Já que eu filmo um pouco, eu filmo. Já caiu. Caiu, não? Você filmou? Eu filmei, mas eu não caí, né? Eu quase caí. Foi uma semi-queda. Foi uma semi-queda. Eu tava preparando pra azular, eu sei que você perguntou o que eram os bagulhos azuis lá. Cheio dos coxos. Cheio dos coxos. Chandão nunca foi pra cita e não sabe nem o que é coxa, né? Aí ele mandou, o que aqueles caras jogam aqueles bagulhos azuis lá no meio do pasto? Já foi o rei do gado, já. Depois que eu vendi minhas cabeças, eu perdi o conhecimento. Pegamos uma semi-queda aí também, hein? Caralho, ele não faz! Não faz! Não faz! Pode tomar, né? Não dá pra segurar, mano. Faz o double-biceps aí. Cadê o pano aqui na mureta agora? Tá no seu chave, ó. Tem que ser o besta mesmo, né? É, vocês começaram a correr aqui de baixo. Aí é fácil, ó. Ó, trotinho do Lucão, ó. Nove matador artilheiro. Sem travante. Definidor de jogos. Aí, tem que pular pra lá, ó. Quero ver o salto ornamental que vocês vão mandar aí, ó. É na impulsão, rapaziada. Vai, Lucão, faz igual. Será que dá? Lógico que não dá. Com o celular na mão? É na impulsão, né? É na impulsão. Fala desses shorts que eu tô do caralho. Você veio daqui? Isso que funciona. Ah, minha Maria! O menino tá no auge. Tem que ir, Chandão. Tem que entrar ali. É, ó. Ali, ó. Nossa, legal. Como que fechou. Aqui, ó. Era tudo aberto, tá ligado? Pra entrar. Tá ligado? Tá ligado? Não tem que entrar lá. Se houver algum Zé Droguinha aqui, saia imediatamente, senão está chegando. Você bota a fé, teve uma vez que eu vim aqui, de noite, um breu, eu te lê, o urlão, eu te lê, o urlão, o robinho, o paulinho, subimos na cachoeira, à noite, num breu, só maconha, me respeita, eu só era tonto mesmo. Olha, eu cheguei ali, Timpani, ali em cima, naquela pedra ali, olha, eu chego lá, não, a gente vai subir até na água, estou falando naquele dia, eu estou contando, eu fui pôr a mão assim, olha, para subir na pedra, coloquei a mão em cima de um sapo, eu só senti o bagulho querendo se mexer assim, olha, ele não jogou aquele psss na sua cara, não? Não, aquela porrinha dele, aí eu fiquei pensando, tipo, podia ser cobra, qualquer outra coisa, tá ligado, não cuida de um breu, dificuldade, hein, Xandinho? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou, você passa para mim, você vem. Não, dá para ir, é só que se eu for junto, aí eu não consigo filmar, entendeu? Olha o seu arco, ó, o botão quer ver o Beto encostando o sapo. O Beto não pode deixar, olha, o botão vai encostar na pereleca, olha, o que vai acontecer aqui? Vai aparecer logo uma G-Boy, o Beto. Mas que dificuldade, hein, amiguinhos? Tô. Vai, rapaziada, o Lucão tem que filmar, filmar os Betinhos e subir, fazer a escalada. Ô, Xandinho, vai com cuidado aí, hein, mano, se escorregar aí, bagulho é louco. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own. Yeah, let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own.